Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, tratando ainda sobre a teoria cinética dos gases. Vamos falar sobre a lei de Dauter. Muito bem, vamos considerar uma mistura de gases. Consideremos uma mistura de gases dos quais não reagem quimicamente entre si. Muito bem, então consideremos uma mistura de gases dos quais não reagem entre si. E admitamos que esta mistura ocupa um volume VOL. Muito bem. Do ponto de vista experimental, Experimentalmente, observa-se que a pressão exercida pela mistura, Pela referida mistura ou supracitada mistura, É equivalente à soma das pressões, E cada gás, em particular, Exerceria se ocupasse isoladamente, Isoladamente, Todo o volume do recipiente. Muito bem, esse é um resultado experimental. Então, experimentalmente, observa-se este fato. Então, a pressão, A pressão da relativa mistura É igual a 2 sobre 3 do valor médio da energia cinética de transmação do gás 1, Considerando que esta mistura é composta por vários gás, Aqui dividido pelo volume, Mais 2 sobre 3 do valor médio da energia cinética de transmação do gás 2, Dividido pelo volume, Dividido pelo volume, Mais 2 sobre 3 do valor médio da energia cinética de transmação do gás 3, Dividido pelo volume, Mais 2 sobre 3 do valor médio da energia cinética do gás 4, Dividido pelo volume, Dividido pelo volume, Mais 2 sobre 3 do valor médio da energia cinética do gás 5, Dividido pelo volume, Mais 2 dividido por 3 do valor médio da energia cinética do gás, Vamos poder escrever, Vamos poder escrever, Do gás NTG, Vamos escrever, NTG, Dividido pelo volume, Onde, Esse termo, NTG, É o número, Total, De diferentes gases, Componentes, Da mistura, Da mistura, Sob análise, Da mistura, Em questão, Muito bem, Vamos encerrar a aula deste ponto e retombaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Obrigado.